Guarda o meu coração, ó Deus Guarda o meu coração de fazer minha vontade De viver pra mim mesmo, ó Deus Guarda o meu coração, ó Deus Guarda o meu coração de fazer minha vontade De viver pra mim mesmo, ó O quão insondáveis são os teus caminhos Inescrutáveis são os teus juízos Minha vontade já deixei, o teu reino já ganhei Minha vontade já deixei, o teu reino já ganhei Os teus sonhos são maiores do que os meus Os teus caminhos vêm mais altos do que os meus Toma minha vida, tudo é teu Sim, 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 toma minha vida, tudo é teu Veja o teu reino Seja feita Tua vontade Tua vontade Veja o teu reino Veja o teu reino Seja feita Tua vontade Minha vontade Minha vontade já deixei, o teu reino já ganhei Minha vontade já deixei, o teu reino já ganhei Minha vontade já ganhei, o teu reino já ganhei Os teus sonhos são maiores do que os meus